Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Cleiton pra você que não conhece e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como rodar jogos de Super Nintendo no seu computador se você tá com saudade aí de jogar o Super Mario, Donkey Kong, Zelda, Mortal Kombat e outros fica nesse vídeo, porque eu vou te ensinar o passo a passo pra você rodar os jogos de Super Nintendo mas antes, claro, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder as novidades que sempre tem por aqui, me segue lá no Instagram, arroba Cleiton de Souza Oficial e aqui embaixo também estão os grupos do meu Telegram e WhatsApp, onde eu envio ofertas e promoções de hardware todos os dias então vai lá e faça parte dessas comunidades e sem mais conversas, vamos logo ao que interessa Bom pessoal, eu tô aqui na tela do meu computador, a gente vai vir aqui, vou fazer tudo passo a passo com vocês como se eu nunca tivesse feito antes, a gente vai escrever aqui, emulador de Super Nintendo emulador de Super Nintendo, e a gente vai procurar exatamente por esse emulador que apareceu aqui aí a gente vai tá clicando nessa primeira opção aqui e a gente vai vir pra essa página, tá? S10 9x, vamos clicar aqui e clicar aqui pra fazer o download do emulador pronto pessoal, o download foi terminado, aí a gente vai vir aqui pra onde foi o nosso download aqui em downloads, na pasta downloads e aqui a gente tem a pastinha, vou criar uma pasta aqui chamada Super Nintendo Super Nintendo, vamos puxar essa pasta zipada aqui pra dentro e aqui a gente vai colocar uma pastinha escrito emulador e vamos criar uma outra pastinha também com o nome rooms que é aqui que são os nossos joguinhos, as imagens dos nossos joguinhos vamos puxar esse arquivo aqui pra dentro e vamos extrair vamos extrair tudo aqui nessa pasta mesmo, ok? beleza pessoal, vamos deixar assim então, ok? a gente pode deixar esse arquivinho aqui, caso dê algum problema mais pra frente nesse outro arquivo, você pode estar fazendo a recuperação aqui pode estar extraindo de novo isso aqui pessoal, se tem algum problema nos arquivos nessa pasta aqui a única coisa que pode acontecer é você perder os seus saves dos jogos beleza, temos o nosso emulador baixado, agora a gente precisa baixar as rooms e a gente vai fazer a mesma coisa, ó rooms de Super Nintendo os de Super Nintendo, os de Super Nintendo, beleza, ó esse site aqui eu já baixei os rooms dele, esse site aqui também não tá clicando nesse primeiro aqui? e vamos baixar o que você gosta aí, Super Mario World, Donkey Kong, Super Mario All Star eu vou baixar o que eu gosto aqui, mas você pode clicar em qualquer um desses e baixar o que você quiser, ok? vou clicar no Donkey Kong, que é o meu preferido aqui lembrando que eu ainda não tinha entrado esse site, pessoal, primeira vez aqui, né? vamos clicar aqui, vamos esperar 5 segundos até que o download comece vamos aguardar, começou o download, beleza pessoal, baixou vamos voltar lá na nossa pastinha de download vamos pegar esse Donkey Kong aqui, vamos puxar aqui pra pasta Super Nintendo e depois pra rooms, e aqui pessoal, a gente extrai o arquivo pra esse local aqui pode deixar o arquivo zipado aqui junto, pessoal porque pode ser que corrompa, deu algum problema aí você tem como recuperar esse arquivo, beleza? agora vamos fazer o seguinte pra facilitar, né? vamos supor que você deixe aqui a sua partinha de Super Nintendo de jogos você pode salvar em qualquer lugar que você quiser, né? pra efeitos de vídeo, eu vou estar fazendo isso agora com vocês vou estar recortando essa pasta aqui, ó e vou estar salvando no meu segundo HD aqui, ó games, aqui tem a Blizzard e a Steam e aqui eu vou estar colocando Super Nintendo aqui vou estar dando dois cliques aqui eu vou vir em emulador e aqui dentro do emulador eu vou pegar esse executável vou clicar com o direito, eu estou no Windows 11, tá? vai aparecer essa janelinha diferente se você estiver no Windows 10 ou Windows 7 o Windows 8, né? vai aparecer diferente mas aqui pra aparecer igual o Windows 10 eu vou clicar nessa opção aqui enviar para a área de trabalho aqui eu vou ter um atalho na área de trabalho beleza já tenho ali o meu emulador instalado e um jogo, tá? você pode estar baixando um tanto de jogo que você quiser colocando naquela pastinha de rum vou dar dois cliques aqui e beleza ele já abriu aqui, ó beleza? abriu aqui o nosso emulador vou estar aumentando um pouquinho aqui, ó pra vocês verem e vocês vão vir nessa primeira opção load game ó, load game clicou load game agora nós vamos procurar aqui aonde que tá os nossos jogos aqui ele já cria uma pasta automática, né? é... pro nosso... aqui dentro do games do Super Nintendo emulador aqui dentro ele já cria uma pasta rum só que nós não vamos usar essa parte vamos criar... usar a que a gente criou aqui mesmo, né? tanto faz se quiser usar a outra também não tem problema pode colocar os jogos lá dentro vamos clicar aqui dá dois cliques e aqui na pastinha Donkey Kong a gente tem aqui é... o nosso... a nossa imagem do jogo, né? que vem naquela fita lá do Donkey Kong vamos dar dois cliques aqui e o jogo já abre, pessoal o jogo já tá abrindo olha só, tá rodando e aqui a gente pode vir aqui no input configuração a gente vai ver aqui o Start é o espaço o B pra cima é normal o B é igual a C, né? você vê aqui o... a posição aqui do... é... do controle, né? você pode estar adicionando o controle também tá? vou pegar o meu aqui eu tenho um controle aqui, pessoal olha... aqui esse controle aqui que é um controle de... modelo de Playstation você pode estar plugando aí na sua porta USB e fazendo as devidas configurações aí você vai... ele vai aparecer aqui o seu controle e você vai colocar, por exemplo, o Joypad 1 vou tá fazendo isso pra vocês, ó vou tá fazendo isso agora pra vocês aqui pra não ter dúvidas, ok? vou tá conectando ele aqui no meu PC conectei, pessoal não sei se vai ter que reiniciar o jogo se tiver a gente reinicia mas vamos colocar aqui um... tem que detectar vamos up a gente tem pra cima left, ó ah não, apertei errado left é pra cá aqui pra baixo e aqui pra cá aí o B, pessoal, ó o B aqui é o botão de baixo o B é o botão de baixo então você vem aqui B aqui no caso tem B, né? aqui é 1, 2, 3, 4, 5, beleza? só você ver o posicionamento aqui aí o A é o do cantinho de cá então eu vou apertar o do cantinho de cá, ó o o Y, o X, né? é o X aqui o Y, quer dizer é o de cá vamos apertar o de cá e o X é o de cima e nós vamos colocar Start Select também, ó Start Select, ó Start Select e LR, ó LR que é aqui esquerdo e direito beleza tá configurado, pessoal só tá ok e pronto, pessoal tá configurado aqui funcionando eu tô apertando os botões ele tá entrando no jogo, ó vamos lá pra primeira fase do jogo vou entrar aqui, ó vamos ver se tá funcionando na ordem certa, ó de baixo pra... ó, beleza aqui vai rolar, ó beleza, tá show, pessoal aí você já pode jogar você pode estar colocando a tela maior aqui, ó vai ficar grandão então, pessoal espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a instalar o emulador de Super Nintendo pra você se divertir aí com joguinhos antigos espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo tenham curtido já deixa o like aqui porque fortalece muito esse canal se inscreve no canal também, ativa o sininho pra não perder as notificações de vídeo que sempre tem por aqui beleza? me segue lá no Instagram arroba Clayton de Souza oficial aqui embaixo também tem os links dos meus grupos do Telegram e WhatsApp onde eu envio ofertas e promoções de hardware e software todos os dias então vai lá e faça parte dessas comunidades eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima valeu!